A Polícia Civil em Vitória de Santo Antão investiga duas mortes que ocorreram no início da manhã de hoje na zona rural de Vitória de Santo Antão. No sítio Camará, o corpo de duas adolescentes foram encontrados à margem de uma estrada de barro. A primeira jovem, Edline Ferreira da Silva, tem 19 anos de idade. A segunda jovem, Maria Eduarda, de acordo com a irmã dela, que esteve aqui no local, tem 17 anos. Elas estavam morando juntos há cerca de um mês na comunidade de Dr. Alvinho. O grande mistério é o que está por trás dessas mortes. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o delegado de homicídios, Dr. Everton Luiz, que já esteve no local do crime, já esteve também na residência das vítimas. E, doutor, o que a polícia tem até agora? Ao saber da notícia do fato, nós já começamos com a nossa equipe em campo e já temos algumas informações que, em breve, a gente vai conseguir a autoria e as circunstâncias e a motivação desse delito. Doutor, já dá para dizer se foi morte por tiros, facadas? A gente está aguardando o Instituto de Criminalística para poder ter mais exatidão nessas informações. Agora, a gente tem informações de que foram atingidas com golpes de arma branca, possivelmente facadas, e também armas de fogo. Doutor, ainda já é possível afirmar a motivação que teria provocado esse assassinato? Não. Neste momento, são prematuras qualquer informação, mas a gente está investigando, né? E, em breve, a gente vai dar um retorno e, certamente, os suspeitos serão alcançados pela lei penal. É importante dizer que, desde que o crime foi descoberto, a polícia está trabalhando para tentar prender os autores e aí não podemos passar muitos detalhes ainda, porque é um trabalho sigiloso realizado pela polícia. Com imagens de Sandro Álvares, de Vitória de Santo Antão, Cristiano Bassan.